Eu falei em outro vídeo que um dos maiores desafios dos negócios no começo e até hoje é o próprio empreendedor, porque ele também tem que se transformar enquanto ele está construindo algo. Só que o que significa enfrentar os seus zumbis? Aqui eu estou falando dos bloqueios emocionais, das sombras psicológicas. Quando a gente nasce em alguns ambientes, você muitas vezes cria sistemas de defesa, quando você é pequeno, para você lidar com algumas situações. Então, as pessoas têm ambientes diferentes e cada pessoa é mais diferente da outra. Porém, existem alguns momentos, principalmente nos negócios, que aquele sistema de defesa, ou seja, aquele bloqueio, não faz mais sentido na fase que você se encontra. E aí você não consegue superar, porque você não trabalhou isso. E é onde a gente acaba tendo algumas limitações. Então, quando você sabe quem é e para que você veio no mundo, você vai enfrentar os seus zumbis. Então, enfrentar um zumbi significa se autoconhecer, enfrentar os seus bloqueios emocionais.